Salve rapaziada, firmeiras do Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um vídeo, mais um carro vlog noturno, como vocês podem ver mano, tá à noite. Agora são 19h52, tamo gravando mais um vídeo, vamos saindo naquele carro vlog, voltando com tudo com os carros vlog noturno rapaziada. Vamos fazer esse carro vlog pesado, espero que vocês curtam. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo, isso aí vai fortalecer demais a nossa caminhada aqui no YouTube rapaziada. Vamos apagar a luzinha aqui de cima aqui, os ledzinhos que a gente tá colocando. A gente fez o vídeo também colocando esse ledzinho aqui, clareia pra caramba dentro do carro. Rapaziada, tamo quase batendo 17 mil inscritos, então fortaleça, compartilha pra 10 amigos seus, que vai ajudar muito essa caminhada nossa aqui no canal mano. E vai ajudar o canal a crescer também né pai, daquele jeito. Vamos saindo no carro vlog? Pra quem gosta do rolê noturno mano, se liga nessa visão. Estamos dentro de um Polo 2008. Carro top agora, não sei se eu deixo ligada a luz de cima, o que vocês acham rapaziada? Deixa nos comentários se eu deixo, se eu devo deixar ligado a luz de cima no próximo vídeo do carro vlog à noite. Ou desligada mano, vocês deixam no canal que eu vou tá vendo todos os comentários de vocês, assim como eu vejo todos né. E vamos fazendo esse carro vlog mano, noturno. Tamo usando o Xenon embaixo e Xenon em cima, vamos ligar o de cima aqui pra clarear mais né. E tamo aqui dentro de um Polo 2008, 1.6 rapaziada. Muito projeto veio em 2022, 2021. Fizemos muito projeto nesse carro aqui, pra quem não acompanhou cada projeto que a gente fez nesse carro aqui. Esse carro tá com muito upgrade brabo, tá com muita modificação, tá com muita modificação mesmo rapaziada. Desde o lado externo, como pro lado interno, como tá a noite cara. Não vai dar pra pegar os detalhes aqui dentro do carro de algumas mudanças que a gente fez né. Mas tá tudo no canal aí, vale muito a pena vocês conferirem todos os vídeos que estejam entrando aí no canal. E os vídeos que já estão aí no canal né velho. Então eu peço pra vocês fortalecer demais né. Vamos erguer o negocinho aqui de cima. E logo logo eu vou ter que fazer a suspensão do Polo hein rapaziada. Falar pra vocês mano, tá precisando de fazer a suspensão do meu carro. A suspensão já tá gritando já mano, já tá com uns barulhinhos já diferenciados. Sabe aqueles barulhinhos chatos, eu escuto pra vocês verem ó. Não sei se vai sair no vídeo, mas tá com barulho na suspensão já. Nas quatro suspensões cara, nossa vou ter que gastar uma nota com isso. Mas fazer o que né mano, não tem outro jeito. Não tem pra onde correr rapaziada. Mas é assim mesmo. O Polo tá com escapizão direto né mano. Como vocês podem ver tá com escapizão direto. Em outros vídeos aí eu já mostrei pra vocês o escapamento que eu tô usando né. E todo o projeto de quando eu coloquei meu primeiro escapamento aí. Que eu fiquei super com medo né mano. Super com medo de colocar escapamento, de mexer no carro. Sabe aquele medo quando você compra um carro novo. E fica com aquele medo de fuçar, de mexer, de pintar alguma coisa e ficar feio. Sair do padrão, sabe. Eu tive muito medo. Mas acabei colocando aí o escape. E depois do primeiro escape que eu coloquei velho. Veio um atrás do outro aí, modificação, não parou. Desde roda, desde performance, desde um monte de coisa. Tudo que eu via e achava da hora. Que sempre quis fazer no meu carro. Comecei a fazer mesmo. E cara, o resultado ficou top mano. Ficou top de verdade. Eu não pensei que iria ficar tão top assim. Nunca imaginei que eu ia conseguir também fazer esses upgrades. Tudo em casa, sabe. As modificações tudo em caseira, sabe. Sem gastar dinheiro com isso. A iluminação também do Polo aí. Pra quem curte velho. Pra quem acha que o Polo não tem uma iluminação top aí ó. Olha por dentro como que é. As portas de trás também tem as luzinhas ali ó. Na porta de trás. Tá ligado. Opa. Aqui no porta moeda aqui também tem uma luzinha. O somzinho clareia bastante também. Muito top. A iluminação é boa cara. A iluminação é bem top desse carro aqui. Tem muita coisa. Muito pontinho iluminado. A gente tinha comprado também a fita de LED. Sabe aquela fita de LED que põe nas portas, no painel. Sabe. Eu não curti muito. Porque não ficou do jeito que eu queria mano. Ela não superou as minhas expectativas não. Eu tinha uma expectativa de ficar de um jeito e não cumpriu cara. Então eu acabei tirando isso do meu carro. Vou até fazer um vídeo explicando pra vocês porque eu tirei do carro. Como vocês podem ver não tá mais com a fita de LED. Eu tirei. Mas eu vou tá colocando de novo aí de uma outra forma. Vamos ver como que vai... Que vai... O que que vai acontecer mano. Mais pra frente. Né. Então bora no carro vlog mano. Daquele jeitão que vocês curtem. Pra caramba. Curto demais esse carro aqui. Ele é muito confortável rapaziada. Sem falar na direção hidráulica dele que é super leve mano. Você consegue manobrar com uma mão. Sabe. Com uma mão assim ó. E é tão leve cara. Que até com o dedo assim ó. Você consegue virar o carro ó. Tô com um dedo aqui ó. Muito leve. Pra manobrar quando você vai parar nas vagas também. Ajuda demais. Nossa senhora. Ajuda muito. Muito mesmo. É um carro muito top cara. Pra 2022 pra você ter. 2021 também. Estamos voltando com o carro vlog com tudo fi. Cê é louco. Eliminação do polo noturno também é top hein. Eu tenho que trocar esse botão aqui da... Da luz sabe. Que ele tá descascado mano. E tá saindo a iluminação ó. Pode ver. Não tô curtindo aquilo ali. Tá incomodando. Sabe quando incomoda aquele botão no seu carro. Alguma coisinha no seu carro assim que... Não te... Mano. Tá me incomodando demais. Eu vou ter que arrancar esse daqui e colocar... Eu tô pensando em colocar do polo mais novo. Do Jetta. Né. Acho que vai ficar bem mais top. Porque ele tem uma... Bem na parte de cima ali. Ele é meio cromado sabe. Então acho que vai ficar muito louco. O lesão noturno fi. Daquele jeito. Não sei se vocês curtem rolê noturno. Mas eu gosto pra caramba cara. É que a minha GoPro também. Ela não é da... Dessa última geração. Essa GoPro aqui ela é a... Acho que é 4 ou 5. Alguma coisa assim. Ela já é um modelo preto. Né. Não é tão velha também não velho. É uma câmera muito boa. Uma câmera aí que grava em 1080p em 60fps aí. De boa. Tranquilamente. Tem várias funções. 720. Aí tem a 720 Superview também. Que tipo assim. A 720 ela pega daqui até a outra ponta né. Do volante. E a 720 Superviews. Ela consegue pegar tudo assim. Até minhas pernas de baixo cara. Ela tem 3 resolução aí. Top. Né. Vocês ouviram minha suspensão batendo? A de trás daquele lado ali ó. A de trás ali tá... Mano. Tá miando demais. Tá miando demais. Eu vou ter que trocar urgentemente. Sabe? Urgentemente mesmo. Fazer suspensão. Cara. Eu vou gastar uma nota aí. Mas não vai ter jeito. Eu tô pensando em pôr a rosca. Né. Eu acho que eu vou colocar suspensão a rosca. Sim. Vai vir uma suspensão a rosca braba aí no carro. E... É isso mano. Eu não vou colocar uma suspensão original. Né. Eu vou gastar o olho da cara ali também. E... Eu quero o carro um pouquinho mais baixo. Então a suspensão a rosca eu vou conseguir erguer né. E abaixar o carro também. Na altura que eu desejo. Né. Então eu vou deixar ele bem numa altura bem top. Mas vamos ver aí ao decorrer do tempo né velho. A gente... A gente sonha com alguma coisa. Às vezes acontece outras né mano. Então vamos ver aí. Tudo depende de Deus. Tudo eu coloco na mão de Deus rapaziada. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. E ele vai abençoar cada vez mais. A gente conquistar muito mais coisa. A gente tá ralando direto aí. Pra postar os vídeos pra vocês. E lembrando também rapaziada. Aí embaixo do canal mano. Bem na onde vocês deixam o like sabe. Se você enrolar a barrinha aí. Dessa barrinha aí. Vai ter uma... Uma sigla de um S sabe. Que vocês podem ajudar o canal mano. Financeiramente mano. Enviando dois reais. Cinco reais. Dez reais. Vinte reais. Mano. E todo o dinheiro que vocês ajudar o canal aí velho. Mandar pra gente via Pix. Lá direto no canal aí mano. Bem na onde vocês deixam o like rapaziada. Antes de você enrolar a barrinha. Você vai ver um S. De cifrão. Sabe. Ali vocês podem enviar dois reais. Cinco reais. Vinte reais. Isso daí vai ajudar tudo o canal mano. Vai ser tudo convertido aí pra peças no carro. Upgrades. Tunagem. Modificação. Então se vocês puderem enviar cara. Enviem mesmo sem dó. Ajudem o canal. Que vai ser conteúdo pra vocês mesmo mano. Pra encorajar vocês aí. A fazer o conteúdo no seu carro também. No seu polo. Ou no seu carro que você comprou agora né mano. E também. Se vocês apoiam o conteúdo que a gente faz né mano. Às vezes eu ajudo vocês pra caramba com as ideias aí. Algumas informações. Alguns vídeos. Né. O máximo que vocês podem estar fazendo aí também. Ajudando né mano. Com qualquer valorzinho aí. Dois reais mano. Não vai fazer tanta falta pra você mano. Então envia cara. Que vai ajudar diretamente o desenvolvimento aqui do canal mano. Demorou rapaziada? Então quem puder aí. Fortalece. Dá setinha aqui. E vamos que vamos. O carro ele é bem silencioso na parte de dentro também. Como vocês podem ver ó. Não bate nada ó. Bem confortável. Você quase não escuta o barulho. Você tá escutando mais o barulho. Porque eu coloquei o escape esportivo também né mano. Aí não tem jeito. Aí fica um barulhinho mesmo. Um zumbidinho sabe. No ouvido. Mas. Cara. O carro é top mano. O carro é top demais. O Polo 2008. Sedãzão. Brabo. Totalmente all black. O carro tá totalmente preto mano. O bagulho parece um vulto passando no escuro. Você é louco. Então eu conto com a presença de vocês. Eu conto com os likes de vocês. Pra quem curte o rolê noturno aí. Aí um rolezão noturnão brabo. Daquele jeito pai. Se vocês curtirem o rolê noturno. Vocês deixam no comentário pedindo mais rolezão noturno. Esse rolezão noturno aí. Aí a gente vai continuando gravando mais vídeos assim. Depende de vocês também. Então fortalece mano. Daquele jeito. A suspensão do carro. Eu vou gastar um dinheiro hein. Você é louco. O pneuzinho também tá indo pro pau já também. Fala pra vocês. O pneu já tá ficando careca rapaziada. De verdade. Vou ter que fazer. Não vai ter jeito. Não tem ponto de correr. Mas vai ter que fazer mano. Vai ter que gastar um dinheiro. E pra vocês verem aí. Quem pensa que a gente só ganha dinheiro. Só lucra dinheiro. Não mano. O dinheiro do canal não dá nem pra trocar um pneu do carro velho. Que a gente ganha. Então vocês veem o tanto que a gente. A gente investe. O tanto de upgrade que a gente faz. O tanto de modificação. Às vezes vocês pensam que eu ganho dinheiro pra caramba. Não ganho. Às vezes não compra nem o pneu do carro aí velho. Falar pra vocês. E olha o tanto de prejuízo que a gente tem também no canal. Então por isso que eu falo pra vocês fortalecer mano. Porque não é fácil cara. Eu tô seis anos investindo nisso aqui. E tem que dar certo cara. Tem que dar certo. Já investi muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Continue investindo. Porque eu quero alcançar o sonho mano. Quero alcançar o sonho de uma vida melhor. E eu dependo de vocês cara. Eu dependo do apoio de vocês. Porque vocês veem que eu não tô aqui pra trapacear ninguém. Eu tô aqui pra fazer meu trabalho. Né mano. Com dignidade e honestidade sempre. E o máximo que vocês podem fortalecer aí. É apoiando o canal. Compartilhando. Enviando qualquer valor aí financeiramente. Pra ajudar no desenvolvimento do próprio canal. Que é a opção do dinheiro já envolve no canal. Não tem tipo minha parte. Vocês vai ver que onde fica o like aí tem um cifrão. É tudo corretamente. Fazem sem medo. Então é isso aí. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilha o máximo. Tamo rumo a 17 mil inscritos. A gente vai bater se Deus quiser. Tamo quase ralando. Tamo quase chegando nisso mano. Nessa meta. Então tamo junto é nóis. E fui rapaziada.